Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa com a disciplina Geografia, segundo ano, professora Bárbara Pinto. Roteiro de hoje, a vizinhança, os números pares e ímpares em uma casa, a convivência na vizinhança, regras de convivência, ruas de todos os tipos, acessibilidade nas ruas, as paisagens nas ruas, ou seja, das ruas. Os números pares e ímpares de uma rua, como você pode observar aqui na imagem, é tipo uma maquete, né, aonde tem o desenho de algumas casas com também os seus números pares e ímpares. Então, o número 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares que ficam no seu lado direito. Já os números pares, 0, 2, 4, 6, 8, no lado esquerdo, ok? Nas ruas, os números geralmente são determinados da seguinte forma, de um lado ficam os números pares e do outro os números ímpares. A numeração das suas residências, das suas casas, então se diferenciam, não é? Como também o nome das ruas, elas não são iguais, podem ser parecidas, devem ter algumas paisagens semelhantes, mas o nome da rua, o CEP de uma rua tem uma grande importância. Portanto, fique ligado, hein? Há convivência na vizinhança. As pessoas da vizinhança costumam se conhecer. Quase sempre elas se encontram no dia a dia. Muitas se cumprimentam e frequentam a moradia dos vizinhos. Outras até se ajudam para resolver alguns problemas urgentes. Então, a convivência é aquela interação, né, entre as pessoas. Existem pessoas, existem vizinhos que são mais calados, outros que já são, digamos assim, mais barulhentos, mais extrovertidos, mais enfim. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Regras de convivência. No dia a dia, as pessoas convivem em vários lugares diferentes. Em casa, no bairro, no cinema, nos parques, zoológico, enfim. Vivemos com outros grupos em uma sociedade. Dividindo espaços uns com os outros. E é por isso que precisa ter regras. Porque na minha casa, eu tenho algumas regras específicas que na outra casa pode não ter. Então, quando você visita, quando você vai, no caso aqui, um exemplo, a um cinema. Você tem um comportamento diferenciado. Porque senão, o que que acontece? Você vai ser prejudicado para poder estar assistindo aquele filme, né? Você não pode estar fazendo zoada, não pode estar rindo tão alto. Quando você vai a um parque, você tem um tipo de comportamento. Quando você vai a uma igreja, você também vai ter um tipo de comportamento. Se acaso você for a um fórum, você vai ter que ter um tipo de comportamento. Ou seja, uma regra de convivência para que todos possam estar vivendo o quê? Em harmonia. Aqui, no caso, tem algumas dicas para resolver algumas desavenças entre os condomínios. Hoje em dia, se cresceu muito esse tipo de moradia. Que é em condomínios, que são prédios, né? E que a gente pode estar se evitando. Por exemplo, o caso do barulho. Então, o que que acontece? Se isso acontece, converse com o seu vizinho ou avise lá na portaria. Dependendo do caso, cabe a advertência e multa que podem ser aplicadas, certo? Alguns vazamentos. Caso quase o seu vizinho esteja com algum problema no apartamento, se tente negociar a solução, se não adiantar, busque a mediação do quê? Do próprio condomínio. É possível acionar a justiça. Vagas na garagem. Hoje em dia, você percebe que existem muitas pessoas que não ficam, não se contentam apenas com o carro. Por conta também das diversas atividades na sua casa também, né? Talvez o seu pai tenha um carro, sua mãe tenha um outro. Enfim, porque vão para lugares diferentes e não querem usar aqueles meios de transporte coletivo, né? No caso aqui da garagem, em caso de acidente, a saída é negociar o quê? O reparo. Se há muitos conflitos, leve para uma assembleia, né? Fixe o limite interno da velocidade, que também pode estar diminuindo os problemas do condomínio. Um outro problema que isso aqui é muito crescente, é a briga entre crianças nas áreas comuns e a presença de alguns animais barulhentos ou agressivos. Costumam estar fazendo o quê? Conturbar a convivência. Para resolver, procure um bom diálogo, né? Isso aqui são circunstâncias do dia a dia que pode acontecer no condomínio, no prédio ou até mesmo na sua rua, na sua residência, né? Tranquilamente. Não somente também no condomínio. Mas nada que uma boa conversa, uma boa negociação, possa ser solucionada a questão. Dicas de etiqueta em um condomínio. Vamos lá? Conheça e respeite as regras que regem o seu condomínio. Opa, aqui é uma chave grande, que muitas vezes a gente não conhece as regras, a gente não procura ler o que realmente é necessário para que a gente possa estar exercitando a lei do direito e do dever de cada um de nós. Por mais que você não concorde com algumas, você terá que obedecê-las, pois elas foram aprovadas pelo quê? Pela maioria. Uma outra questão. Lembre-se, a conversa amigável será sempre a melhor saída para a resolução dos conflitos com o seu vizinho. Jamais chame empregado ou babado vizinho para trabalhar na tua casa. Evite entrar em quaisquer tipo de fofocas ou boatos relacionados aos seus vizinhos. Vamos evitar isso e agir com transparência. Afinal de contas, nós não somos perfeitos, né? E precisamos conviver com as diferenças dos outros, porque nós também temos as nossas diferenças. Procure sempre participar das assembleias e conhecer a pauta antecipadamente. É lá que os assuntos de interesse de todos vão estar sendo discutidos e também votados. Quem não comparece, fica sem condição de discutir depois. Ou seja, você não sabe de nada e quer reclamar de quê? Não é? Por isso que é preciso participar. Ainda em assembleias, saiba ser voto vencido e não atere o tom da sua voz, porque a gente sabe que ao alterar o tom de voz, uma frase tem muito significado, né? De acordo com o nosso tom de voz. Aqui também é um outro guia para se relacionar e trocar, né? No caso aqui no carro, ofereça-se para levar os seus vizinhos ao trabalho ou pegue uma carona com eles. No caso aqui, a coletividade, né? Onde tem bichos? Hospede o seu bichinho de estimação de um amigo na sua casa enquanto ele viaja. São situações que podem estar gerando uma cumplicidade, né? Entre vizinhos, entre pessoas. No caso aqui de uma casa, disponibilize um quarto da sua casa para alguém que vai passar um tempo na sua cidade, né? E também de roupas e etc. Cidadania. Cidadania, o que é que é isso? É o exercício dos direitos e deveres civis. Sejam eles políticos e sociais estabelecidos na constituição de um país. A cidadania também pode ser definida como a condição do cidadão. Indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. É o direito de ir e vir, né? Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados, né? Se eu deixo de fazer alguma coisa, fica bonito o meu direito. Eu tenho que estar fazendo, cumprindo com os meus deveres. E o respeito e o cumprimento de ambos contribui para uma sociedade mais equilibrada e também justa. Ruas de todos os tipos. Então aqui é um poema, né? De José Paulo Plães, que diz Paraívo, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos em outra parte, que os peixes, eles moram ali. Eles moram aqui, perdão. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças, que eles seriam paraíso. De bichos, plantas e crianças. Lindo, né? Um outro texto também é respeito da rua. Esse texto é um texto de Ruth Rocha, a rua do Marcelo. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas calçadas são asfaltadas. Só poucas ruas são de pedras. Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra. Nesse espaço, nesse pedaço, tem um campinho de futebol. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A casa da Teresinha é de pedrinhas brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheios de quadradinhos. A calçada da Catapimba é de cimento todo riscado. E é lá que as meninas brincam de amarelinha. Na minha rua passa o lixeiro que leva um lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguandeiro como eu acho que devia. Ele é o entregador de água. Então, como é que a gente pode estar observando aqui nessa rua do Marcelo? Existem diversos tipos de rua. Apenas aqui, nesta rua de Marcelo. Existe um pedaço que é asfaltado, outro que é de terra. Enfim, isso diferencia de uma rua para a outra, né? E afinal de contas, como que é a tua rua? As ruas, elas são diferentes. Existem ruas de todos os tipos. Largas, estreitas, sem saída, muito ou pouco movimentada, ou sem árvores, conservadas e também mal cuidadas. Algumas têm muitas casas comerciais e muito movimento de pessoas e veículos. Outras ruas só têm residências e nelas circulam poucas pessoas e poucos veículos. Então, aqui tem algumas imagens, né? De alguns tipos de rua. Como se pode observar, aqui é uma rua comercial, né? A rua muito famosa, 25 de março, né? Em São Paulo. Onde tem aqui um polo gigantesco de comércio, onde as pessoas se movimentam muito, né? Já tem ali também as ruas da cidade de Brasília. Aonde muitas são asfaltadas, bem cuidadas, né? Outro tipo de rua. Rua larga e toda arborizada, bem cuidada. Já a outra, uma rua mais estreita, com pedras, lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, é pertinente lembrar que poucas as ruas, aliás, é muito extinto. Eles costumam preservar muito a história da cidade. Então, assim, se vê poucas ruas asfaltadas, ou de terra, a maioria delas são de pedras. De pedras mesmo. Uma rua e as suas histórias. Toda rua tem uma história. E nessa rua que você mora, também tem uma história. Aqui, a exemplo, é uma rua lá do Pelourinho, né? Salvador, Bahia. Pelourinho de muitas histórias e mistérios. É impossível falar de história, de cultura, de baianidade, sem falar do Pelourinho, o coração do centro histórico de Salvador. Por suas ruas estreitas e enladeiradas, calçadas com pedras, está a própria formação da cidade, a sua história, o seu povo. Popularmente chamado de Pelourinho, está intimamente ligado à história da própria cidade, fundada em 1549. Portomédio Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. O local foi considerado estratégico para a defesa da cidade por estar próximo ao porto. Tem também aqui uma outra rua, que é a Rua Augusta, lá em São Paulo. Vamos ver um pouquinho dessa história? A Rua Augusta, ela é uma via arterial da cidade de São Paulo, ligando os jardins ao centro da cidade. Foi parte das terras de português Mariano Antônio Vieira, dona da chácara do Capão, desde 1880. A Rua Augusta, na década de 1960, representou um glamour, um glamour e diversão para os jovens paulistanos. Lá tinha muitas farras, muitos bares, um período bem boênio. Na década de 70, a Rua Augusta perdeu o prestígio e o comércio por conta da abertura de shopping centers na cidade de São Paulo. Ou seja, como você pode estar observando, ela tem o processo histórico atual e, em seguida, as coisas vão sempre se renovando. Então, o quê? O tipo de rua que você mora hoje, daqui a alguns anos, você pode estar mudando de uma rua, de uma própria cidade. e as mudanças tendem a acontecer. Não é? Assim como você também. Mas, historicamente, ela vai ter uma história inicial e, posteriormente, ela pode também ter uma história diferenciada. Acessibilidade nas ruas. Todas têm necessidades que precisam ser atendidas, como comer, tomar banho e também dormir. Precisamos também de cuidados especiais. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, há pessoas que precisam de cuidados mais especiais. É o caso de pessoas portadoras de deficiências visual. Visual afeta a visão. Auditiva, audição. E física, pessoas que se locomovem com cadeira de rodas ou muletas, entre outras necessidades. Bom, como você pode estar observando, aqui tem algumas imagens com alguns portadores de necessidades especiais, né? Como você observa, tem umas ruas também que não são o quê? Apropriadas, né? Esse rapaz aqui, no caso, ele está utilizando uma calçada que não é apropriada, que não tem, digamos assim, um cuidado da cidade para essas pessoas que têm portadoras de necessidades, né? No caso ali, a foto a seguir, você observa que ali é o símbolo para poder estar se passando com a cadeira de roda, com o quê? Com uma rampa adequada, coisa que aqui ele está tendo muita dificuldade para se locomover. Como você pode estar observando aqui também, as ruas e calçadas, elas estão deterioradas, elas estão, o quê? mal cuidadas. E isso, consequentemente, esses portadores têm dificuldade de locomoção. Já a imagem a seguir, ela tem ali uns pinos para poder o quê? Diferenciar, né? O espaço entre a calçada normal e a outra, não é? Possibilando o quê? Possibilitando o quê? Uma acessibilidade para essas pessoas. Então, as cidades, elas têm que contribuir para essa locomoção adequada dessas pessoas que são portadoras de algum tipo de necessidade. Nas ruas, se faz necessário o quê? Justamente para ajudar a locomoção dessas pessoas. Fazer rampas e calçadas rebaixadas para os cadeirantes. Colocar pisos táteis, ou seja, esses pisos táteis, eles têm um declínio a mais do que uma calçada normal. Como você pode observar aqueles pinos, que é amarelo, na imagem anterior, no caso, aquele. Ali, geralmente, eles são de borracha, certo? E vai, com certeza, facilitar a vida deles, a locomoção deles. E de alerta para portadores de deficiência visual. Instalar barras de metal nas entradas de edifícios. Instalar aviso sonoro no semáforo para que os portadores de deficiência visual saibam quando eles podem atravessar a rua. Facilitaria muito, né, a vida deles. Nos meios de transporte, são necessárias outras adaptações, como instalar um elevador no ônibus, para escadeirantes e pessoas que usam amuletas. Para facilitar a comunicação, algumas adaptações seriam, tipo, disponibilizar informação em braile, que é um tipo de linguagem para pessoas de portadoras com deficiência visual. E contratar pessoas que saibam usar a língua brasileira de sinais, que são o quê? A de Libras. Bom, como pode-se observar, aqui já seria, sim, um espaço já utilizado por pessoas que têm necessidades e estão atendidas, né? Como você pode observar, esse ônibus já está adaptado para poder, o cadeirante está tendo esse acesso livre, tem um semáforo para os cegos, não é? Em braile. E tem também um dispositivo que a partir do momento que você vai estar passando o quê? O seu dedo, o tato, sobre aquela, sobre aquela, é, escrita, vai estar ouvindo aquilo que está ali, é, sendo acessado através de um chip para os deficientes visuais. Só para lembrar, o braile é o sistema de escrita com pontos em relevo. Então, você pode observar até mesmo em alguns tipos de cosméticos, algum tipo, alguns, alguns, alguns materiais que já se usam no dia a dia, você pode observar na embalagem que tem essa, essa escrita em braile, que são pontinhos com relevo, que esse relevo tem o significado das letras, as letras do alfabeto e também alguns numerais, certo? Então, o que? É uma leitura do sistema do braile, que é o sistema de escrita com pontos em relevo que as pessoas com eficiência visual utilizam para ler através do tato, através das mãos. Então, cada símbolozinho representa uma letra e aqui abaixo os seus numerais. Já o alfabeto em libras é uma linguagem de sinais usada para quem? Ser os surdos. sendo um canal visual gestual. Constitui de gestos, de sinais, de alfabeto manual, expressão facial e o corporal. Então, aqui são os diversos tipos de linguagem que eles utilizam para o quê? Conversarem, se comunicarem e conviverem. Então, como você pode observar, aqui são as letras do alfabeto, ali os numerais, e aqui alguns gestos com algum significado. Então, eles podem se comunicarem através da expressão também facial, não é? Dos gestos e também dessas letras bem significativas para eles no dia a dia. paisagens das ruas. As ruas são diferentes e revelam imagens também diferentes. Aqui tem exemplos de belas ruas, né? Talvez a sua rua não seja assim, seja assim ou seja mais bonita, mas aqui eu prefiro colocar uma imagem mais bonita, mais floral, já que a primavera ela reflete muitas cores, né? Eu gosto muito, eu particularmente. Então, como você pode estar observando, essa rua aqui, é uma rua aparentemente que é sem saída, né? Já a outra é uma rua asfaltada, bem sinalizada com algumas faixas, como você pode estar observando, iluminação, beleza, arborizada, aonde passa o quê? Os veículos, né? E tem uma calçada também com o seu diferencial, como você pode estar observando, ó, que aí também já facilita aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência para poder se locomover nesse tipo de rua, tá? Elas podem ser semelhantes, com imagens semelhantes ou também diferenciadas. Conclusão. Nas ruas, os números geralmente são determinados da seguinte forma, de um lado os números pares e do outro os números ímpares. As pessoas da vizinhança costumam se conhecer, quase sempre elas se encontram no dia a dia. E aí, cabe um bom dia, como vai? Tudo bem? existem algumas causas de desavenças em condomínios, como barulho, vazamento, vaga de garagem, briga entre crianças, animais agressivos e barulhentos, que devem ser minimizadas por meio de acordo e respeito ao exercício da cidadania, certo? E vamos priorizar o diálogo, a boa convivência entre seres humanos, através do respeito, se eu quero ser respeitado, eu também vou estar respeitando e assim por diante. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e o cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. As ruas são diferentes, existem ruas de todos os tipos, largas, estreitas, sem saída, muito e pouco movimentada, com ou sem árvores, conservadas e também malcuidadas, como você pode observar a maioria malcuidadas, né? E mal sinalizadas também. Algumas têm muitas casas comerciais e muito movimento de pessoas e veículos. Outras ruas só têm residências e nelas circulam poucas pessoas e poucos veículos, sendo múltiplas as suas paisagens. Podem diferenciar. Há pessoas que precisam de cuidados mais especiais, é o caso das pessoas portadoras de deficiência visual na visão, auditiva do ouvido e física, pessoas que se locomovem com cadeira de rodas e também as muletas. Entre outras, nesse caso, se faz necessário ter ruas como para ajudá-las. Ruas com rampas e calçadas rebaixadas para que os cadeirantes possam estar fluindo na sua locomoção de forma adequada, os pisos táteis e de alerta para os portadores da deficiência visual, instalação de barras de metal na entrada dos edifícios, instalação de aviso sonoro no semáforo para que os portadores de deficiência visual saibam quando possam atravessar a rua. não é porque ele tem algum tipo de deficiência que ele tenha que estar ficando em casa, ele tem um direito como cidadão de ir, de vir, de se locomover, de estar em todos os ambientes. Ele não precisa estar privado de estar somente na sua casa, de não estar indo a um parque, de estar indo a um cinema. Esses direitos eles têm que ser garantidos perante a Constituição brasileira que rege o nosso país. Ele não está proibido a gente estar levando, no caso, um cão guia e aquelas pessoas que têm aquela deficiência visual e não pode visitar um restaurante. Esse direito é adquirido porque é um direito dele. Ele tem sim que está sendo acompanhado, ele tem sim que ser assistido, ele tem sim que ser respeitado. Não é? A referência bibliográfica utilizada é a coleção Eu Gosto Mais da Editora e Beppe. Por hoje é só, ficamos por aqui. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.